Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Chega o dia da angústia, o dia da aflição, da situação difícil, você já fez tudo o que era para ser feito e não viu o resultado. E o que fazer? Entrega o seu caminho ao Senhor, ao nosso Deus, confia nele e ele tudo fará. Quando não se tem o que fazer, eu não faço, eu espero que Deus faça. Quando a minha mão não alcança, eu oro para que a mão de Deus alcance. Quando eu não posso fazer mais nada porque é impossível, eu oro, porque para Deus nada é impossível. Então, eu gostaria de convidar você a confiar, já não tem mais o que fazer. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor faça. Meu Pai, no nome do Seu Filho Jesus Cristo, eu oro agora com essa pessoa, por essa pessoa. Senhor, o Senhor sabe de toda a angústia que está no coração, de toda a aflição, da situação e dos momentos que essa pessoa tem vivido. Senhor, eu e essa pessoa entregamos agora o nosso coração, a nossa ansiedade e o nosso problema nas Tuas mãos e declaramos que confiamos em Ti e esperamos pelo Senhor nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esperei confiadamente no Senhor e o Senhor se inclinou para mim. Do alto céus, o Senhor se inclina para você hoje, se inclina para mim. Invoquei Ele no dia da minha angústia e Ele me ouviu. Deus te ouviu. Agora confia, espera e veja que Deus não falha.